O CAIS, além de trabalhar na sua própria adequação, na adequação, na melhoria dos processos internos da RNP para o tratamento de dados pessoais, tem, cumprindo a sua missão, tem diversas ações sendo executadas e planejadas para a nossa comunidade, para a comunidade de ensino e pesquisa no país. Uma delas tem o viés de conscientização e de educação, isso abordando três públicos específicos. Um exemplo de hoje, o RNP SEG, ele fala diretamente ao público de gestores, de tomadores de decisão, de executivos do tema. Mas também temos iniciativas para o público técnico, para as áreas técnicas e os profissionais que terão o seu dia a dia e o seu trabalho influenciado pelas mudanças que essa lei exige e também para os usuários finais, que são, no fim das contas, os grandes beneficiados pela implantação da lei. Então, dentro da nossa comunidade, os usuários finais, os cidadãos, o que eles precisam saber e como eles podem fazer o bom uso das mudanças que essa lei pode trazer. O CAIS tem atuado também neste fim. São dados sensíveis, são dados de pesquisa, de ensino, isso vocês estão passando para a pesquisa da lei? Sim, nós temos uma responsabilidade que acaba variando. Em alguns momentos ela é da RNP, em outros momentos ela é da instituição cliente da RNP e temos tratado todas essas realidades entendendo a necessidade da lei, apoiando a instituição e isso extrapola a questão de responsabilização, mesmo que a responsabilidade não seja da nossa instituição, é nossa missão, é nosso trabalho apoiá-los. Note, o senso de comunidade é muito forte em todas as iniciativas da RNP e nesse viés é que a gente tem apoiado todas as instituições, grandes instituições como citadas aqui hoje, grandes agências, institutos de pesquisa e até institutos de ensino que têm menor porte e menor capacidade de investimentos neste fim. Falta menos de um ano. Vai dar tempo de todo mundo se adequar? Não. Falta menos de um ano e eu me considero otimista em dizer que nós teremos muitas instituições, o percentual expressivo de instituições com a base mínima necessária para não sofrer com a entrada em vigor da lei. Essa é a minha previsão e de uma forma otimista.